Fala galera, aqui quem está falando é Tiki, pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Brashfield 2017 galera, e é isso galera pedindo a vocês se inscrevam no canal, deixem o like em vocês e compartilhem na rede social galera para ajudar na divulgação do vídeo e na divulgação do canal galera, então vamos aqui no último vídeo a gente foi bem, estamos aqui com 19 pontos no quarto colocado aqui, então bora tentar ganhar também esses dois jogos aqui que a gente vai fazer aqui pela liga e dois jogos aí pela copa da inglaterra galera, vamos tentar ganhar esses dois jogos mas primeiramente eu vou botar jogando pra fora galera, vou botar aqui ó, vou dizer a vocês em último vídeo que é botar agueiro pra fora porque nossa galera, ele vem jogando bem mas o overall dele galera, tá caindo muito, tá caindo overall dele e ele tá cansando muito nos jogos aí, eu deixei ele, poupei dois jogos ele aí no último vídeo e quando eu fui colocar ele pra jogar no primeiro jogo que ele foi jogar já cansou no primeiro tempo, não aguentou nem o primeiro tempo, então resolvi vender, então eu vendê-lo aí tá custando ali 28 milhões, bora ver se a gente pega aqui uns 30, será que a gente pega 31 milhões nele, eu acho que um monte, mas bora tentar aqui ó, 31 milhões, bora ver se a gente vende uma partida ali para a equipa aí ó, do Paia de Munique ali por 31 milhões ali, bora agora aqui contratar galera, vou contratar um atacante que está atuando aqui no campeonato brasileiro galera, que é aqui, é, tem aqui do Flamengo, aqui do equipe do Flamengo, eu ia contratar do Fluminense que é aqui ó, Eric, que também vem jogando muito bem aqui no Fluminense, mas também quando a gente tava lá no Fluminense ele fez ótimas partidas com a gente, mas não, não vai ser ele, porque eles tem um overall também baixo eu sei que ele é novo também, tá com 24 anos, seria uma boa aí para a nossa equipe mais futuramente mas agora não, eu quero um jogador que venha para o nosso time para ser titulado, e esse jogador é aqui ó Felipe Vizeu aqui que tem 70 de overall ali ó, custa ali 15 milhões e tem finalização em cabeceio tem 23 anos também, a idade lá de Eric também, então ele tá mais barato também tem também aí ó, ele vem jogando bem aqui no Flamengo, ele tem 300 jogos ele é titular absoluto aí na equipe do Flamengo, tá ali com 109 gols então bora mandar uma proposta aqui para ele, olha ele tá custando ali 15 milhões bora mandar uma proposta de, deixa eu ver quanto é que ele vai pedir a conta proposta pediu 23 milhões, é um jogador caro hein galera, muito caro aí, 23 milhões é um dinheiro que nossa faz-se embora, brincando né, mas é um investimento, eu disse que eu já estava planejando contratá-lo mas aí, mais um reforço equiparando essa equipa aqui, Felipe Vizeu entra aí no nosso elenco então bora botar aqui o número aqui, da camisa aqui ó, número escolhido automático eu acho que vou tirar aqui, esse aqui, limpar aqui ó, selecionado e deixa eu ver, eu acho que é só isso aí mesmo, é só ele mesmo que eu vou tirar então bom que vamos ir para a partida, vou pegar a equipe do Aster Hun pelo campeonato inglês, vai ser um jogo difícil aí contra eles mas vou voltar o time reserva galera, é, vou voltar o reserva aqui porque na próxima rodada aí tem copa aqui ó, eu vou ter que mostrar aqui a você né, que eu me esqueci hoje eu pego o Aster Hun, depois vem o Aster Hun pela Copa da Inglaterra, depois vem aqui a equipe do Sunderland e por último aqui o jogo de volta aí contra o Arsenal, um jogo difícil aí pela Copa então vou botar aqui o time reserva aqui, mas Felipe Vizeu vai estrear aqui ó, vou botar ele aqui de titular vou deixar aqui o Irianacho aqui, no banco vou levar, deixa eu ver o Irianacho aqui, Estelite não, Linko, De Bruyne, Gudogan, vou levar o Gudogan aqui ó vou levar o Gudogan aqui ó, uma mais uma opção aqui para o meu campo, tem que recuar aqui, deixa eu ver se o Checo tem passo finalização, jogo aqui no lugar de esse, não, não vou jogar com gente não, vou deixar a gente aqui no banco, vou botar Linko porque Linko no último jogo, ele não jogou, então eu quero ele ir jogando aí nesse jogo deixa eu ver que eu vou levar esse Igor, Igor, esse aqui, é, este ele vem de opção então eu vou botar ele aqui ó, como opção aqui para o ataque então vamos que vamos aí contra a equipe do Wester Hunt e pela, pelo campeonato inglês Donnarumma de titular, esse aí, vamos que vamos aí para o jogo contra a equipe do Wester Hunt e esse galera, rola a bola ali, começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Wester Hunt pelo campeonato inglês 0 a 0 por enquanto ali, é, no primeiro tempo 0 a 0 por enquanto 0 a 0 ali ó, pós-bola a gente tá ganhando aí com 65 nossa galera, começou a chover aqui em casa galera, se sair a zoada aí no fundo é porque tá chovendo então vamos que vamos aqui focar no nosso jogo o nosso time não tá cansado, o Renato Sanchi tá, nossa, tá cansado, muito ali Renato Sanchi vou deixar ele mais um pouco, vamos que vão aí para esse segundo tempo ali e a gente consegue fazer um gol dele com o Linko, pô, a Linko começou aí tomara que só seja, só pra subir agora hein galera, só pra subir aí, Renato Sanchi venha fazendo um só jogasse aí no nosso time vou botar aqui o Gudogan aqui ó, no meu campo tem, ele tem marcação e passes deixa eu ver, eu acho que é só esse substituto e sim é, vamos que vamos aí para esse segundo tempo a gente vem jogando bem ali, estão com as pós-bolas, chutando mais a gol que eles 1x0 ali para a gente, e a 2x0 ali o Gudogan entra e faz um golzinho para a gente, consegue a vitória aí, 3 pontinhos aí para casa a gente leva com o nosso time reserva, hein, o nosso time reserva vem vem mostrando aqui, vem jogando bem aí nos jogos, estão gostando de ver tá representando aí nos jogos que a gente coloca eles agora bora pegar a equipe do Arsenal aí, pelas oitavas de final o jogo vai ser dentro de casa lá, contra eles bora tentar levar a vitória para casa aí para a gente já ir com a vantagem lá, jogar fora de casa então bora botar aqui o nosso time titular aqui ó, nosso time titular aí para jogar contra a equipe do Arsenal temos um de Stifal que foi, foi Agüero aí que foi embora a gente vendeu, então bora botar aqui ó, Felipe Viseu vai jogar aqui de titular nesse jogo novamente, vou deixar De Bruy no combatedor de falta e capitão, vou deixar, deixa eu ver aqui, esse Dona Mara tem 21 anos vou deixar aqui com um arquinho aqui ó, é o mais experiente aí no Azaki deixa eu ver se tem acontecendo, é 26, é o mais experiente aí bora botar aqui ó, Samuel Xavier aqui que tava suspenso no último jogo, e eu acho que é só essa mudança aí Linko aqui, deixa ele titular, galera, ou deixa ele no banco ele jogou bem, ficou aí pra gente no último jogo eu acho que ele vai ser titular nesse jogo aqui também aí contra a equipe do Arsenal jogou muito lá contra o Westerham nosso time reserva, então eu acho que eu vou botar ele deixa eu ver aqui como é que foi também aqui esse gente aqui nos últimos jogos ó, ele vem também atravessar uma boa fase aí mas eu vou começar esse jogo aí com Linko aí de titular na nossa equipe eu bora botar ele aqui ó, tirar esse Sané aqui, eu bora ele aqui no lugar aqui de Gudogan e Gudogan eu vou deixar no banco aí pra ser substituição aqui de de Renato Sanches ou deixa o Gudogan de titular, galera aí fica, não sei, é deixar o time mais forte aí né é, eu botei ele aí então vou levar, deixa eu ver aqui ó, temos Ramsey é, eu vou deixar esse Fitness Simões aqui como opção aí pro ataque então é isso aí, vamo que vamo pro jogo aí contra a equipe do Arsenal é um jogo dentro de casa com o nosso torcida nosso time tá completo, não tem ninguém cansado aí vamo que vamo, tomara que a gente consiga aí é, conseguir essa vitória aí dentro da nossa casa com o nosso torcida e isso galera, rola a bola ali, começa o primeiro tempo ali pela Copa da Inglaterra ali 0x0 por enquanto ali contra a equipe do Arsenal é a conta a gente ali Felipe Viseu boa a nossa contratação aí, vim fazendo efeito aí fez um gozê ali pra gente lembro que foi no último jogo aí agora foi aqui agora Felipe Viseu aí contra a equipe do Arsenal aí galera bora ver que o nosso time tá indo muito bem não tem ninguém cansado, a gente tá achando bem a gol pós bola quebrada, estão chutando mais ali só 10 contra 8 mas tá bem, a gente conseguiu abrir o placar em primeiro tempo vamo que vamo aí pra esse segundo tempo eles, nossa, a gente conseguiu um empate ali bora fazer uma mudança aqui, deixa eu ver ó deixa eu ver ó no meu campo, deixa eu ver ó o Godogan tem marcação em passe, desarme em velocidade tem desarme em passe, desarme em passe se ele botar aqui esse Fitt Simões aqui se vai dar certo eu não sei acho que vou colocar ele aqui pra ver se a gente consegue segurar esse jogo aqui mais marcação no meu campo e eu acho que é só essa mudança aí temos nas laterais aqui ó eu vou botar aqui Milik aqui na lateral aqui no lugar de Samuel Xavier bom que vamo aí pro instante do jogo ali 1 a 1 contra o Arsenal vai acabar o jogo a gente faz mais um gol ali que o Felipe Viseu e foi expulso ali um jogador deles não sei quem foi mas a gente conseguiu a mas é uma vitória a gente, o ruim é que a gente levou o gol dentro de casa aí contra o Arsenal mas bora tentar lá na casa deles fazer gol lá também que a gente consegue a classificação para a próxima fase tem os jogadores aqui ó para a gente renovar o contrato mas vou renovar em off galera só pra não ficar comendo tempo aqui ó vou renovar aqui com esse goleiro aqui ó cadê? pro contrato, vender pro contrato aqui ó ele tá custando ali 76 bora mandar aqui 60 agora eu abaixo o salário da galera aí aí ele pede um pouco abaixo do que eles ganham ali ó aí fica melhor pra gente também então vou fazer isso aí com todos esses jogadores aí mas vai sem off depois eu faço, eu faço agora não sei galera é vou renovar logo todo mundo aqui para a gente ir já pro jogo lá com todo mundo aí renovado é isso galera tem uma renovada aí com o novo novo contrato então bora pro jogo agora aí contra a equipe do Sunderland aí pelo campeonato inglês a gente está aqui em terceiro colocado ali com 22 pontos a gente pode entrar aí na liderança torcer por Manchester United perder o Chelsea e perder esse jogo eles vão jogar o Chelsea o Manchester United pega aqui a equipe do Southampton aqui e o Chelsea deixa eu ver o Chelsea aqui ó vai pegar a equipe do Bristol City acho difícil eles perder esse jogo aí mas quem sabe aquele time ali consegue pelo menos um empate lá nos jogos agora vou botar aqui novamente o time reserva aqui ó contra a equipe do Sunderland aí pra gente faz com o titular lá contra a equipe do Arsenal jogo de volta pela Copa então agora vou botar aqui nosso jogador eu vou levar esse aqui esse nosso garoto aqui da base Felipe Vizeu nesse jogo vou deixar ele no Punk aí Gudogan vou deixá-lo eu vou levar o Gudogan deixa eu ver aqui ó Nato Sunder está jogando de titular no jogo então vou levar o Gudogan aqui deixa eu ver mais quem pode ser precisando de um tem um lateral né galera vou botar aqui esse David Jones ou não já vou botar esse Samuel Xavier aqui ó com alguma opção alguma coisa eu boto ele lá no jogo pronto é só essa mudança nossa galera começou a chover aqui raios aqui tá chovendo muito forte mas se tiver saindo cheado é por causa da chuva já avisei a vocês no comecinho do vídeo então acho que é só essa mudança aí que eu vou fazer vamos que vamos aí contra a equipe do Sunderland vou deixar combater dois fatos aqui com o Leroy e Sané e vou deixar aqui como capitão vou deixar aqui com o nosso zagueiro aqui Ricardo Ferreira então isso aí vamos que vamos aí contra a equipe do Sunderland aí e esse galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali pela campeonato inglês aí 1x0 ali pra gente começou bem 2x0 ali e a Nacho ali faz mais um pra gente foi expulso alguém ali da equipe deles ali ó a gente consegue ali a vitória passe exercitando posso bola ali com 58% contra 42 deles 9x4 contra 4 a gente tá jogando muito bem aqui esses últimos 3 jogos aí bora tentar continuar nessa pegada aí vamos que vão aparecer segundo tempo a gente conseguiu ali fazer 2x0 aí no primeiro tempo nossa foi expulso o nosso zagueiro nosso zagueiro aí Chardonnetti então ele vai ter que fazer uma mudança aqui eu vou tirar aqui esse Poel aqui ó é bom que esse ele é a Nacho tem cabeceira então ele fica ali na frente vou voltar aqui deixa eu ver a gente tem Donald a gente não trouxe nossa a gente não trouxe zagueiro em droga eu pensei que era lateral que a gente tava precisando foi um zagueiro que a gente devia ter colocado ali no banco então a gente não tem muito o que fazer eu vou botar aqui esse tronco isso aqui improvisado aqui na zaga e vou botar aqui Samuel Xavier aqui pra ver se a gente consegue segurar esse jogo aí a gente foi uma cagada muito hard ali não trazendo o zagueiro pro jogo mas a gente faz mais um golzinho ali ó 3x0 ali contra a equipe do Sunderland e é isso aí conseguimos a vitória 3 pontinho garantido fora de casa a gente faz um golzinho ali no finalzinho do jogo mas a gente não conseguiu levar a vitória pra casa estamos na vice liderança ali com 25 pontos o líder é a equipe do Chelsea ali com 27 pontos cadê a equipe do jogo aqui ó nossa eu disse a você galera o Sunderland ganhou ali pela equipe do Manchester United e o Chelsea ganhou de 1x0 ali para o Bristol City bora fazer o jogo de volta aí contra a equipe do Arsenal aí pela Copa da Inglaterra aí oitava de finais a gente tá com uma vantagem ali de 2x1 dentro da nossa casa vou botar aqui nosso time de titular aqui ó opa vou ter a formação errada aqui ó no 4x4x2 Felipe Zizil tá certinho bota eu deixo de foto aqui De Bruyne capitão vou deixar aqui com marquinhos deixa eu ver eu acho que esse é o time galera esse é o time aí vamos que vamos ir contra equipa aí do Arsenal jogo difícil contra eles jogo de volta eles vão vir pra cima com tudo aí da gente vai ser na casa deles ali deixa eu ver ó nosso time é esse aí nossa eu tô pensando vou tirar esses fit simões aqui mesmo botar aqui ó Gudogan aqui na equipe deixa eu ver ó é é ele mesmo vou deixar ele aí Gudogan ou deixa um jogador mais de marcação tem desarme e passe desarmar vou botar esses fit simões aqui de titular então pra gente ganha mais a bola aí no meu campo deixa eu ver eu passo Dible deixa eu ver esse nosso meu campo aqui ó tem o que tem deixa eu ver aqui ele tem uma armação em Dible passe Dible eu vou deixar ele aqui no banco aqui como opção deixa eu ver eu vou tirar aqui esse Poel aqui vou deixar aqui esse soneto a gente pode tirar também aqui De Bruyne no meu campo esse é só essa mudança aí vamos que vamos aí contra a equipe do Arsenal pelo jogo de volta aí pela Copa da Inglaterra e isso galera rola bola ali começa o primeiro tempo aqui contra a equipe aí do Arsenal jogo difícil jogo de volta já começou bem ali ó já vou fazer um golzinho aí na casa dele a gente precisa agora fazer dois gols aí para empatar o placar pra gente ir pros pênaltis mas tomara que ele não faça esses dois gols aí deixa eu ver aqui ó a gente vem jogando bem ali Felipe Vizeu ali mostra mais um serviço ali pra gente faz um golzinho ali a gente tá jogando muito bem nosso time não tá cansado aí a gente fez um golzinho na casa deles hein galera então vamos pro segundo tempo aí 1 a 0 ali pra gente a gente vem jogando bem aqui fora de casa na casa deles ali é bora fazer uma mudança aqui no meu campo vou tirar aqui ó Renato Sancho vou botar aqui Godol Gun aqui no meu campo deixa eu ver eu vou tirar aqui De Bruyne deixa eu ver De Bruyne no lugar aqui passo finalização finalização e passo é a mesma coisa né é só mudar aqui o lado aqui do negócio deixa eu ver eu acho que essa substituição que eu vou fazer ou vou botar aqui na lateral vou botar um time só mais pra defender então vou botar aqui mudar aqui na lateral mesmo mudar então na defesa ali deixa eu ver eu acho que é só essa mudança aí vamos pro restante do jogo a gente vem jogando muito bem ali contra a equipe do Arsenal a gente consegue a classificação mas o golzinho ali de De Bruyne no deixei ele fez um golzinho pra gente e aí se a gente consegue a classificação bora ver que a gente vai jogar aqui ó a gente vai pegar aqui a equipe do Manchester United aí ó galera pela quarta de finais aí da Copa da Inglaterra aí então a gente vem jogando muito bem aqui a gente formou uma boa equipe aqui aí vem reformulando um elenco aí a gente vem jogando muito bem aqui os dois campeonatos que a gente tá participando e também no próximo vídeo a gente vai jogar pela UEFA Champions League aqui ó contra a equipe do Bayern de Munique aí bora tentar ganhar o jogo pra ele com essa nova equipa aí muito bom a gente vem jogando muito bem aí com esse novo elenco aqui que a gente me informou a gente fez outras altas contratações aí parece que foi quatro jogadores aí que chegou na nossa equipe que está aqui no nosso novo elenco aqui que a gente contratou alguns jogadores a gente botou pra fora aí que tava tudo velho aí na equipe do Manchester City e a gente pegou vendeu e o dinheiro que a gente pegou com eles a gente contratou quatro jogadores aí top aí pra ser nosso time aí os quatro que a gente contratou é titular aí na nossa equipe galera então é isso aí galera vou ficando por aqui pedindo um texto a vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilha nas redes sociais galera ativo com seus amigos e até o próximo vídeo fui